Olá! Leho! Bem-vinda, Margarida Vila Nova ao Só Visto! Gostei! Isto é o que acontece quando as pessoas mudam para Macalpes. Ficam a falar assim. Está bonito! Thank you, Meme! Meme! Não, Margarida! Só Visto! Não temos ovelhas! Não, não, não! Ilha, Fanchon! Fanchon? Vai com o vento! Vai com o vento? Em Mandarim! Vou com o vento! Oh pá, isto é uma atrapalhada! A minha convidada de hoje inverteu a ordem natural das coisas. Teve a primeira experiência no ecrã com 4 anos. Destacou-se na adolescência na ficção portuguesa e também no cinema. Aos 20 anos criou uma companhia de teatro, escreveu 2 livros e depois, e depois, meus senhores, no auge da fama, o que é que ela fez? Deixou tudo para trás, foi para Macau e abriu uma mercearia. Tornou-se merceeira, do outro lado do mundo. Por amor? Por loucura? Porquê? Margarida Vila Nova! Bem-vinda! Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Eu acho que por tudo junto, porque é sempre engraçado ouvir-vos falar de mim, porque eu nunca penso muito em mim. O que é que eu fiz? O que é que eu deixei por fazer? O que é que eu atingi? Eu deixei de atingir porque eu acho sempre que ficou tudo por fazer. Mas havia uma vontade de viajar, de atravessar o mundo, de não deixar para trás. De estarmos sempre aqui sentadas, a ver os cacelheiros passar e pensar eu não quero perder a história. E eu e o meu marido decidimos que era o tempo de criar um projeto de família, um negócio. Nunca quisemos ser reféns da nossa paixão, da nossa profissão. Depois temos esta necessidade e quase é uma questão vital de viajar. E do outro lado do mundo é nós que estamos de estar na asa. Estás a tentar dizer-me que encontraste um louco à tua medida? Eu acho que sim. Encaixamos na perfeição. E então, olha, eu quis ser caixa de supermercado quando era miúda. E fui. Portanto, agora tenho a minha grande oportunidade de ser merceeira. Confesso que assim, é um projeto que eu gosto. Nós procurámos durante dois anos um projeto em que acreditássemos. Sempre pensámos montá-lo em Portugal. Depois, chegámos à conclusão que era enviada e que gostávamos de estar do outro lado do mundo. E porque o Ivo tem uma relação muito próxima com o Macau. Viveu lá durante quatro anos. Montou lá o primeiro filme, a primeira produtora. Portanto, queríamos ter um pé naquele lado do mundo. E assim foi. Depois, chegámos à conclusão de que uma frangaria não era rentável. Houve hipótese de ser uma... Já que andamos aqui a virar frangos, vamos virá-los à maneira. Hoje vivas em Macau, tens a merceeira portuguesa. O que é que tu vendes? Produtos tradicionalmente portugueses. Todos feitos em Portugal. Desde a saboria, conservas, doces, filigrana, feiança, artesanato. E fala-me, por favor, daquela lindíssima serpente do Bridal Pinheiro que vocês queriam para que fosse feita. É a única, não é? Sim. Era uma serpente que tinha sido descontinuada. Havia um prato. Ainda encontraram uma réplica da serpente. Este ano é o ano da serpente. Então pedimos à Bridal que reeditasse. E então foram descobrir os moldes da serpente. E é uma serpente lindíssima e depois fizeram uma em tamanho grande. Neste momento está na nossa loja. 500 anos depois dos primeiros és uma portuguesa a disseminar a nossa cultura no Oriente. Este conhecimento especializado que tens agora dos produtos tradicionais portugueses sempre existiu? Ou é, no fundo, uma descoberta feita no Oriente? Eu conhecia, mas quer dizer, nós não conhecemos nada até começarmos a estudar alguma coisa sobre. Por isso isto tem sido uma descoberta constante e apaixonante nos últimos dois anos. Porque nós achamos que conhecemos a Couto, porque conhecemos a Couto na prateleira do avô, da avó, e que depois começámos a ver em pequenas lojas vintage em Lisboa. Mas não, depois há uma história para trás que temos que estudar, que temos que ir conhecer, temos que saber que inventou, porque é que inventou, porque é assim, porque é que faz bem, porque é aquela e não outra. E isso tem sido uma, os últimos dois anos, tem sido uma permanente descoberta. E isso interessa a quem entra na mercaderia portuguesa? Eu acho que só interessa, os nossos produtos interessam precisamente porque têm uma história por trás. E porque quem está em loja sabe falar sobre cada um deles e está formado nesse sentido. E é normal chegares à loja e se eu chegasse à loja... Encontrares-me. Encontrares-te? Encontrava-te? No turno da manhã. No turno da manhã? Portanto, ao balcão? Claro. Que é para depois no turno da tarde buscar os filhos à escola. Ah, muito bem. E fazer os trabalhos de casa, essas coisas, porque também havia esse desejo de... Eu estava muito saturada, eu passei, eu comecei... Aliás, se referir-te, eu comecei a trabalhar muito nova, portanto eu de repente cheguei aos 25. Eu já tinha feito a boa, a má, a pobre, a rica. Faltava-me fazer tudo, mas tudo o que eu tinha feito não era suficiente. Portanto, eu tinha que viajar, precisava de ler, precisava de estudar, tinha inscrevido na faculdade, entrei na faculdade aos 30 anos. A fazer ciências sociais. E porquê é essa águia? Sempre me fascinou. Não sei porquê. Eu tinha a opção também de fazer estudos artísticos, mas achei que do outro lado do mundo quando a venda e sardinhas não fazia assim. O que é que já sabes dizer em mandarim? Em mandarim, sei dizer os nombros, para poder dizer os preços. Os preços. Agora já não falei assim. Estás a dizer que o dia de hoje está muito bonito, seja bem-vindo. Se for assim, bom dia, chosan. E mandarim é ligeiramente diferente, isto é em cantonês. Mandarim é ligeiramente diferente, mas eu também não estou certa. É caro, barato, porque eles às vezes falam e eu tenho que perceber o que é que estão a dizer. Se é bonito, se é fai, se é caro, se é barato. Então essas palavras-chave aprendi. Normalmente a comunicação é feita em inglês. O que tu mais gostas de fazer na cidade? Aqui em Lisboa? Não, lá. Lá. Gosto de ter uma vida normal. Sim. Eu tive... Foi tudo tão rápido. A coisa de poder ir ao mercado, escolher os dolumes da fruta e buscar os filhos à escola, apanhar o autocarro... Mas tu és uma mulher de sítios. Tem que haver aquele sítio... Ah, sim, isso sim. Vou sempre para a mesma banquinha, vou sempre ao mesmo café... Vou apanho sempre o mesmo autocarro, porque senão... Era... Perco-me na cidade. Porque, bom, ainda não leio caracteres. Mas, portanto, convém sempre apanhar o mesmo, que é para ter a certeza que eu vou voltar a ser. Qual foi a frase mais bonita que o Martim já te disse? Mais bonita, não sei, mas a propósito das férias, eu um dia disse, olha Martim, agora vais voltar, ele está na escola chinesa. Eu disse, olha, vais voltar à escola, viemos de férias, tens de te aplicar agora, fazer os trabalhos de casa. Oh, mãe, mas eu não quero ir para a escola, eu quero ir para as férias. Ah, filho, está bem, mas ainda agora vou levantarmos das férias, agora tens de ir para a escola. Oh, mãe, mas eu já estive muito mais vezes na escola do que eu estive nas férias. O Corpo faz todo sentido, pensa assim, quando fores grande, um dia ainda, pronto, vais ser um guia turístico. Por infância, querias ser, tinhas várias hipóteses, lembras-te? Alguma. Querias ser merceeira. Caste a supermercado. Caste a supermercado, mais ou menos, já resolveste. Depois, gostavas, pensaste em ser educadora de infância e bombeira, de certa forma, também resolveste isso com maternidade. Sim, sim. Mas isto significa que ainda há a possibilidade de veres de ser canalizadora? Bem, canalizadora, agora... Já escolhiste a hipótese, graças a Deus, não? Pois, agora já não está nos meus planos, mas olha que nunca se sabe. Em que medida é que os teus avós ajudaram a construir o que tu és hoje? Afinal, cresciste com eles, não é? Sim. Foram pessoas fundamentais no meu crescimento. Minha avó ensinou-me a contar com botões. Eu mais me esqueço de fazer trabalhos de casa. Aliás, comprei para o meu filho para ver se ele aprende a contar tão bem com a mamãe. Mas com uma caixinha de botões em casa. E os fins de semana, e as férias, e... Mas assim, foram pessoas muito sérias na sua vida, muito honestas, muito... Assim, uns valores que ficaram. Aliás, eu cheguei a Portugal e a primeira pessoa que fui visitar foi a minha avó. Continua a ser uma força da natureza. Continua. Um mulherão. Com o alto dos seus 83 anos. E, aliás, deve ser a única neta que a faz atravessar o mundo e que se mete num avião coito. Toda que aquela viagem é uma seca para atravessar o mundo e dá os mimos à neta. Quando é que foi a última vez que tu conseguiste reunir a tua família? Uma vez que vocês estão espalhados por vários continentes. Europa, África, Ásia... Bom, não estávamos todos, todos, todos. Eu julgo que faltava um ou outro. Mas estávamos quase todos no Natal. O primeiro Natal em que... Olha, Martina não estava. Estava na barriga ainda. Mas que conseguimos, eu e o Ivo, reunir a família toda no Malenterros. Portanto, 5 anos. Ai, tenho que voltar a fazer o Natal. Está na altura de fazer o Natal. Boa ideia, Sílvia. Ora, aqui fica em pleno verão e agora que tu vais regressar a Macau, convido-te só viste para reunires a família. Quem sabe porque não é África? Em Maputo, onde está a minha mãe, por exemplo. Por exemplo. Há nesta escolha de vida o desejo de viver no anonimato que Portugal não te permitiu até pela tua história de vida? Acho que sim. Foi das coisas que eu sinto muito livre a Macau. É uma liberdade que não tem preço. Claro que os portugueses sabem quem eu sou e há sempre os restaurantes e os cafés onde se encontram os portugueses. A comunidade é pequena, portanto, sabemos todos quem somos. Mas é... Isso é impagável. Quando eu penso assim uma vida simples, para mim a vida simples era isto. Era andar de autocarro. Porque eu nunca andava de autocarro. Porque... Porque não andava. Ou porque eu tinha-me turista. Porque ia gravar a novela a correr. Que depois ia-me levar a correr ao teatro. Eu nem pouco conduzia, portanto... E de repente eu li toda contente, tenho o meu passo. Tenho esses autocarros que dão as voltas que eu preciso. E tenho uma vida e posso ir buscar os meus filhos. Eu saí da maternidade com o meu filho debaixo do braço. Há uma sobrevalorização do prazer ou das portas que se abrem por ser figura pública, não há? Sim, sim. Aliás, eu como nunca vivi muito desconfortável. Eu não sou nem contra, nem anti, nem... Não é isso. É uma zona onde não me sinto desconfortável. Posso naturalmente ser uma pessoa espontânea faladora e converso e as pessoas param-me na rua e converso. Mas a pressão da imprensa, a pressão de responder ou de corresponder às expectativas, de vir vestida, de estar penteada, de estar maquiada, isso tudo eram coisas a mim que me massam. Que te massam. Que estragam a pele, a beleza natural. Então, para mim, pronto, sou atriz, sou atriz. E é isso. É olhar para um texto e querer representá-lo. É olhar para um teatro, é ficar nervosa quando os meus colegas vão... Quando são eles que vão começar o espetáculo e não sou eu. É ver um filme e gostar de um dia poder ter aquele... fazer aquele plano. Pronto, são outras coisas que não... E que esta coisa do mediatismo e o reverso da modalha e depois a forma como cobram toda... É uma coisa que eu a mim não... Estavas com os umbros pesados. Bastante. Primeiro uma de frente, então vamos. Uma de frente. Margarida, olhamos para aqui, para o pontinho. Olha. Para o pontinho. Para... Agora tenta lá, tu vê se tens mais... Tenho mais... Vamos para ali. Para o status da liberdade. Ah... Ah, está ali um cacelheiro. É uma coluna. Espera aí que eu tenho uma coluna aqui no ombro. Agora sim. É agora. É agora. E agora um olhar para o horizonte. Já está. Margarida, estás na tua cidade, podes percorrer o mundo, mas... É este o ponto de encontro. Por isso, numa troca de palavras, vamos falar da tua Lisboa. Ah, vai sim. Lisboa, cais das colunas. Sardinha assada. Sarinas. Alfama moraria. Quiosques. Mas ainda... Quiosques. Avenida da Liberdade. Baixa Pondalina. Baixa Cheada. Apenho um metro daqui e vou para qualquer lado. Até o aeroporto agora. Até o aeroporto. Tu não sabes que eu cheguei de mochila, claro, sempre. Ao aeroporto, meti-me num metro e fui direto, sozinha para casa. É isto. Lisboa está diferente, não é? A nossa cidade está diferente. Lisboa está boa. Olha, faz uma boa... Ih, segura a viagem de regresso. Adorei voltar a rever-te e... Gostaste? Muito. Obrigada. Como é que é só visto? É... Dá-lhes em vídeo. É sempre mais fácil, não é? E aí Tchau, tchau.